O meu nome é Silvio, eu sou natural de Alagoas, numa cidade pequenininha no centro do estado que se chama Palmeira dos Índios. Eu sou de uma família de três filhos, eu sou o mais velho. Meus pais também moram em São Paulo, capital. Quando eu tinha 12 anos, toda a minha família migrou para São Paulo, onde toda a minha adolescência, juventude, minha vida começou a se passar lá. E lá eu tive minha experiência com a música, estudando música aos 14 anos, depois entrando na vida religiosa, depois na vida sacerdotal. Em meu santuário, podes adentrar em minha presença. Vem permanecer, estou no sacrário, vem me adorar. Eu sou a videira, vem te abastecer, vem como estás, vou te restaurar, só basta crer. A cidade que eu nasci é uma cidade pequena, não é? E na época existia um pároco, esse pároco da diocese, chamava-se Ideobrando, não é? Ele mudou para São Paulo, ele era conhecido da minha família. E nesse processo de migração, que o motivo era porque meus pais, eles queriam oferecer um futuro melhor para os filhos, mais possibilidades em São Paulo. Na cabeça do meu pai e da minha mãe era essa um pouco a ideia. E de fato nós passamos um momento onde nós precisávamos de um lugar para morar. Na época o padre cedeu o primeiro andar dentro da igreja, onde seria uma espécie de espaço para apartamentos. Nós ficamos ali alguns meses até encontrarmos de fato uma casa onde nós pudéssemos morar, não é? E como aconteceu. Através dele que eu ganhei uma bolsa de estudos para a música. Então eu comecei a estudar música com 14 anos por causa dele. Ele tinha contato com o diretor de um conservatório, ele permitiu que eu pudesse, enfim, começar a estudar música. Então nós devemos muito a caridade desse padre. Senhor, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. A minha experiência com Deus, assim, forte, mais sensível, se eu posso dizer dessa maneira, foi em um cenáculo. E na época os cenáculos eram muito fortes em São Paulo. Então era algo que acontecia anualmente pela renovação carismática católica. E em um desses, eu acho que 96, no ano de 96 ou 97, posso estar enganado, mas foi justamente dentro do estádio do Pacaembu, num momento de oração bem forte, que eu tive essa experiência com Deus, do amor de Deus. E eu comecei a chorar, não entendi porquê, mas era um choro que me dava paz, serenidade. E eu sei que a partir daquele momento, mudou alguma coisa dentro do coração do Silvio. O Silvio naquela época tinha o quê? Uns 17 anos, né? Hoje eu estou com 44. Então, alguma coisa mudou de tal forma que minha vida foi caminhando para que eu entregasse minha vida totalmente para Deus. Minha irmã mora em Roma, porque ela é religiosa também. Ela também é religiosa. Carmelita é mensageira do Espírito Santo, mesma congregação. Exatamente. E ela mora em Roma e está estudando o direito canônico lá. Mas foi ela que deu sim primeiro. Na época eu trabalhava, eu namorava sério, né? E então, para mim, foi mais difícil me desprender dessas realidades para escutar essa voz silenciosa, digamos assim, que é a vocação. O Frei Silvio, para mim, mesmo sendo esse irmão, amigo, companheiro, protetor, conselheiro, que me transmite tanta paz, mas uma característica bela dele é que ele não é invasivo, não é curioso, sempre foi muito respeitoso em relação a mim, em relação a minha vocação. E isso realmente é admirável no meu irmão. Minha mãe, que eu lembro que fazia os trabalhos da casa e que sempre cantava, e geralmente eram músicas da igreja. Então, automaticamente, nós pequenos, né? Como pequenos passarinhos que, digamos assim, vão aprender a piar, então, ouve a mãe também cantando, né? Então, foi dessa maneira a música. Depois, como criança, eu lembro de pequenos instrumentos de brinquedo, que eu tinha uma certa curiosidade e facilidade, né? De manusear. Então, depois, já como antes da pré-adolescência, eu lembro que a gente tinha um grupo, formou um grupo de amigos e pegava latas de tinta, tirava as tampas, com as tampas tiradas fazia os pratos e fazia a bateria, que naquele tempo era o auge dos trios elétricos. O senhor tocava bateria? Tocava, batia. Batia panela e lata. Essa é a nossa missão, né? Passar Jesus, né? E, com certeza, Jesus, como é uma pessoa divina e viva, ele atrai, né? Porque é ele que dá o sentido para a vida de muitos e muitos jovens que buscam entregar a sua vida de uma maneira mais radical, digamos assim, né? Ou seja, dando a vida inteiramente para Deus e não tendo outra ocupação a não ser ele, né? Então, eu fico muito feliz, né? A manifestação vai passar, eu sou das pontas e no ambiente andarei, tribulações vencerei, e as aflições superarei. Deus promete, eu sei que proverá.